Milhares de peixes, olha essa notícia, foram encontrados mortos boiando assim o rio na manhã dessa quinta-feira em Joinville, lá no norte do estado o Juan Todestat está chegando para trazer mais detalhes. Juan, conta! Olha, nós estamos nesse momento no rio Cachoeira, aqui em Joinville, onde hoje pela manhã peixes começaram a aparecer mortos. A quantidade é bastante impressionante, nós conversamos com alguns moradores aqui da região e trata-se de sardinhas, filhotes de sardinhas, e são milhares de peixes. Agora a maré baixou um pouco e eles vão ficando ali pela margem do rio e chama muita atenção também o cheiro, cheiro fortíssimo, os moradores entraram em contato com a nossa equipe, nós viemos até o local, assim como uma equipe do meio ambiente da Prefeitura de Joinville. Eles estão avaliando essa situação, tentando entender o que pode ter ocasionado a morte desses peixes. Esse ainda é um trabalho que está se iniciando, foram feitos alguns registros por parte da Prefeitura. Moradores suspeitam que algum produto químico possa ter sido lançado na água, causando essa tragédia ambiental, mas é claro que esse vai ser um trabalho para investigação, tanto a equipe da Prefeitura do meio ambiente, como também a Polícia Civil devem entrar nessa situação para tentar descobrir o que pode ter provocado a morte de tantos peixes. A cena é bastante triste, o cheiro muito forte, incomodando bastante os moradores e infelizmente fica o registro aí da morte dessa grande quantidade de peixes aqui no Rio Cachoeira, na cidade de Joinville. Voltamos ao estúdio.